Esse vídeo vai tirar dúvida de muita gente sobre a riqueza e a Bíblia Sagrada Não deixe de compartilhar, de deixar seu like e de inscrever no canal E vamos lá ao vídeo Olá pessoal, seja bem-vindo, Claudemiro falando E nesse vídeo eu quero trazer para você um tema muito interessante Que é o seguinte Estudando a Bíblia podemos ficar rico? Qual é a lição que a Bíblia nos ensina a respeito da riqueza? A gente vê muitos vídeos por aí Dizendo que os seguidores da Bíblia não seguem a Bíblia direito Porque para seguir a Bíblia direito tem que ficar rico e tal Tem que não dever para ninguém Certo, até aí eu concordo que a dívida, a Bíblia condena a dívida Mas ficar rico é diferente É completamente diferente Pode ficar rico sim Na Bíblia pode ficar rico Existe a riqueza A riqueza é dádiva de Deus Agora eu quero dizer uma coisa para você Amados ouvintes que estão me ouvindo Dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Não é muita riqueza Se você está me ouvindo E você Uma pessoa sábia Você sabe disso Que a riqueza Ela não é só dinheiro A riqueza é liberdade Ela É conforto Ela é poder estar onde você queira estar Agora adianta ter muita riqueza E não ter liberdade É diferente É saúde Muita saúde É vontade de trabalhar É poder trabalhar Poder levantar cedo e trabalhar E saber que nós A riqueza que nós adquirir aqui Ela vai ficar aqui Ela não vai sair daqui para outro canto não Ela vai ficar aqui Ah, mas por isso não podemos arrumar Não podemos sim Devemos arrumar Só que ela vai Ficar aqui Ela não vai sair daqui Não Você daqui Você não leva nada Nada A não ser Aquele monte de terra Né Em cima do seu corpo E É só isso Se você Fizer É Tiver Boas obras Você tem uma vida eterna Segundo a bíblia sagrada A mesma bíblia que manda A pessoa Enricar A pessoa A mesma bíblia fala que Se você fizer boas obras Você tem uma vida Uma vida eterna Não é 80 anos Não é 100 anos não Mas é uma vida eterna O que é muito importante O que muita gente Segue a bíblia Somente Para ter Isso daí Porque a vida aqui É passageira Agora É Se nós for olhar Primeiro Timóteo Os capítulos De número 6 E o verso De número 7 Nós vamos ver ali Paulo falando Que O Paulo escrevendo Que Porque nada Trouxemos para este mundo E é manifesto Que nada Podemos levar Está aqui É O que que Paulo Está dizendo Não Você não arruma nada E não Porque você não vai Não Ele está falando Das pessoas Que Procura mais A riqueza Do que Deus Essas pessoas Elas vão ter sim Um privilégio Muito grande Elas vão ter aqui Uma coisa Mas O que adianta É passageiro Adianta alguma coisa Adianta para o conforto dela Nós devemos buscar Para o nosso conforto Mas Nós não devemos Pregar o nosso coração Nisso daí Nosso coração Tem que estar Primeiramente Em Deus É por isso Que o mesmo Paulo No mesmo capítulo De Timóteo No versículo De número 10 Ele vai dizer Da seguinte maneira Porque o amor O dinheiro É a raiz De toda espécie De males Nessa cobiça Alguns se desviam Da fé E se traspassam A si mesmo Com muita dores Capítulo 6 Primeiro de Timóteo Que a nossa vida Não pertence Não pertence a nós A nossa vida Essa vida aqui Ela é emprestada Para nós Ela não pertence A nós Ela tem um dono Da vida E o dono da vida Ele tira ela A hora que ele quiser A hora que ele Bem entender Você deita Você deita Bonzinho Sem doença Mas colocar o nosso Se Deus quiser Que o homem Nasce Lésio Insensato Ele vai nascer Desse jeito Então se você Nasceu com sabedoria Agradeça a Deus Em primeiro lugar Não agradece a você Não fique pensando Que você é o dono É a última bolacha Do pacote Que não é não É Deus É Deus Que é tudo Na sua vida Ok Mas daí Nós olhando Para quem Busca riqueza Para quem Está buscando riqueza Quem está buscando Comforto Eu busco isso Todos os dias Da minha vida Eu sou crente Sou evangélico Mas busque Eu estou falando Isso aqui Não estou falando De sua religião Se você não acredita Não tem problema Nenhum Você pode Continuar Não acreditando Nem Deus Obrigou o homem A acreditar nele Mas eu acredito Na bíblia Sou seguidor Da bíblia E tento fazer O que na bíblia Está escrito Mas tento fazer tudo Não adianta eu seguir Uma parte Como eu já ouvi Vídeo aí Segui uma parte E não segui outra Ah não Você segue a parte Do evangelho Da sua Da salvação E não segue A parte da riqueza E você segue A parte da riqueza E não segue A da salvação Então você está errado Também Então vamos Para Aí lá em Lucas Capítulo de número 16 Que são os versículos Mais citados De vídeos Que nós vemos por aí Que vai dizer assim Quem é fiel no mínimo Também é fiel no muito E quem é injusto no mínimo Também é injusto no muito Em outras versões da bíblia Vai estar Diferente Mas é a mesma coisa Mas é a mesma coisa Quer dizer É a mesma coisa E aí Você vai Olha para esse versículo E olha para O contratexto O contratexto Você pega o seu dinheiro Não Isso aqui não é meu Está aqui É fiel no muito Também Se ele Receber 100 mil Real a mais Ele vai devolver O 100 mil Real a mais Como se ele Ganhar 100 mil Real Ele vai agradecer A Deus Porque ele ganhou 100 mil Real Como ele ganhou 10 É assim que é Ser fiel Ser fiel No pouco E no muito Né É Ser injusto É a pessoa Querer passar Por cima De todo mundo E Ainda acha Que ele está certo Ele passa por cima De tudo E acha Que ele está certo Né Os dinheiro Ganhado aí De qualquer maneira Os dinheiro Ganhado Por corrupção Aí Como nós vemos Nos últimos tempos Aí Né Muitas pessoas morrendo Porque Alguém está se enricando Né Injustamente Isso aí É É a pior coisa Que existe Na vida do homem Né E Mas Deus Ele dá Riqueza E o Salomão Disse Que Tesouro desejado E azeite Há na casa Do sábio Né E qual Que é o sábio O sábio É esse Que Ele recebe Dez real De troco Errado Ele devolve Ele recebe Ele recebe Cem mil real Que não é dele Ele não gasta Nenhum centavo Daquele dinheiro Ele entrega Para o dono Né Ele é fiel Ele recebe Ele recebe Cem mil real Dele mesmo Ele agradece A Deus Né Isso é fiel Ele recebe Dez real Ele agradece A Deus Né Agora No mesmo versículo Diz assim Mas o homem Insensato Devora O homem louco O homem que não tem Segurança Ele devora Esse dinheiro Esse Esse pouco E o muito Também tanto Devora o pouco Como o muito Então É possível Que nós tenha riqueza Mas nós precisamos Dominar Conforme A Bíblia manda Não toma prazer O tolo Em entendimento Se não Em Que se descubra O seu coração Lá em outras Versões Vai estar escrito A não fazer Aquilo que serve Para ele Aquilo que faz O bem Para ele Né Então É Nós vemos aí Mais uma vez Que a pessoa Que é infiel A pessoa Que é injusto A pessoa Que não tem Consciência Ele passa Por cima De tudo Para adquirir A riqueza E é onde Não adquire Ele adquire O problema Como nós Vê aí Pessoas com Milhões e milhões Mas É Não está Usufruindo Por quê? Porque Acabaram É É Prendendo E assim Sucessivamente Né E outra coisa Que Nós temos Que Sabe Dever A Bíblia Condena Quem deve A pessoa que deve A pessoa que Que faz conta Desesperadamente Ele deve E ele nunca Vai ter nada Na vida Porque ele Sempre vai estar Devendo Ele pode ter Um carro bom Mas tem A conta do carro Para pagar Ele tem uma casa Boa Mas tem A conta do carro A conta da casa Para pagar Ele tem Uma chacra Mas tem A conta da chacra Para pagar Porque ele Costumou Dever Então Dever Não é bom Dever Não é Não é Ser rico Ser rico Porque você Você não Dever nada Para ninguém Você ter O seu Conforto Você ter O seu Dinheiro A hora Que você Precisar Você ter Tudo Aquilo Que você Quer Na hora Certa E agradecer A Deus Tudo por isso Porque Lá em provérbios 22 Versículo De número 7 Diz que O rico domina Sobre o pobre E o que toma Emprestado É servo Do que empresta Então Você Que deve Você não tem Riqueza Você é servo Daquilo que você deve Qualquer hora O aqueredor Chega E toma O que você tem E você Não tem nada Você Fica zero De novo E isso É muito ruim Então Esse foi o vídeo De hoje E eu quero Dizer para você Que Precisamos Adquirir as coisas Para nós Sim Mas Sempre Sempre Na expectativa Que Deus Está acima De todas as coisas E é Ele Que nos dá Todas as coisas Desde a nossa Sabedoria Até A mínimas As coisas Que nós Pensamos É Ele Que nos dá Ok Que Deus Abençoe Cada um De vocês E Inscreva-se No canal E deixe o seu like E Deus Possa Estar Abençoando A todos Tchau 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 Tchau